Bom, é um prazer estar com vocês aqui. Eu tenho uma grande novidade para trazer para vocês aí, gente, que vocês não vão acreditar, mas é verdade. O Brasil não vai acabar. O Neto estava falando dos projetos, os seminários que nós temos feito. Você tem um país pronto. Se fosse um sistema, um RP, ele tem folha de pagamento, tem sistema de controle de processo, tem tudo, está tudo pronto. Tem diagnóstico para todo lado. Eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui, para a gente tentar entender o que está acontecendo nesse momento. Nós estamos em uma fase de transição. Um país que teve avanços ao longo de todo o século. Depois da redemocratização, ele teve um período de consolidação. Esse período permitiu você controlar a inflação num primeiro momento, permitiu as políticas de inclusão num segundo momento. E com as políticas de inclusão e com todos os avanços obtidos, você cria uma tensão que é natural. O Delfim que falava que a arte do desenvolvimento é você resolver os velhos problemas de ontem e criar problemas maiores. Por quê? Porque o país ficou maior. Então, digamos, todo esse processo de inclusão trouxe um novo cidadão pela frente, com as redes sociais, um cidadão participativo, querendo... E o que ocorre hoje é mais ou menos similar ao que ocorreu nos anos 70, guardada as proporções e guardado também o fato de que estamos numa democracia e não estávamos numa ditadura. Se pegar os anos 70, nós tivemos a fase do milagre, em que, pese todos os problemas políticos, aí você teve uma melhoria de vida de muitas categorias profissionais. Então, quando vem a crise no final dos anos 70, o pessoal que estava todo ano via que estava melhorando a sua vida, passa a não ter mais a expectativa de melhoria. E daí isso cria uma frustração que acaba derivando em protestos que nos anos 70 e 80 resultaram aí nas manifestações da Vila Euclides, depois na campanha das diretas. Nós estamos vivendo um processo similar agora. Nós tivemos a inclusão, criamos um baita de um país nesse período aí, com um conjunto de... uma diferença essencial em relação a 20 anos atrás. e esse país, ele não pode parar. Então, à medida que você entra numa crise econômica, vou abordar ela aí também, entra na crise econômica, então você cria a frustração. E essa frustração é a que acaba resultando de um lado. E também, digamos que a nossa presidente não é das políticas mais habilidosas que Deus pôs no mundo aí, então acaba criando, digamos, uma crise política, que não é uma crise institucional, não é uma crise de país. Esses seminários que nós fazemos, é que nem se tivesse um tabuleiro de xadrez, nos anos 50 você tinha lá uns peõezinhos lá, e o pessoal jogava bem, jogava bem mesmo. Tinha um grupo de economistas no Rio de Janeiro, à direita e à esquerda, todo mundo jogava pensando em direção ao gol lá, sabe? De um lado, o Bulhões, do outro, o Celso Furtado. Eles tinham um projeto de país muito claro pela frente. Hoje nós temos todas as peças no tabuleiro. E, de repente, você tem uma perda de rumo provisória, e aí essa perda de rumo você começa a olhar, com a grande contribuição da mídia aí, nesses últimos anos aí, uma contribuição pertinaz para dizer que o país não vale nada, que nada dá certo. Então você cria uma percepção de que as coisas não caminham, e caminham muito. Vamos tentar ver aqui um pouquinho o que o Brasil avançou nos últimos anos. A comércio eletrônico, nem precisa dizer, que é uma posse de geladeira. Você vê os saltos que... Isso é um estudo do IBGE sobre esses ganhos que o país teve. Isso é tudo, não é meramente, é a satisfação de necessidades individuais do consumidor, mas é a criação de mercado. O desenvolvimento vem quando você tem mercado. A parte mais difícil que tem é construir o mercado. Depois que você tem o mercado, você tem que construir a produção. O Brasil, ele claudicou nesses anos aí, por conta de alguns erros de política econômica, mas o mais importante, ele tem porcentagem de alfabetizados. O salto monumental. E daí você tem que levar em conta aí as maneiras que você tem para derrubar o amor próprio nacional. Você tinha uma educação, o Brasil até o começo dos anos 90, até a Constituição, era o país das mais vergonhosas taxas de concentração de riqueza do mundo. A pobreza brasileira naquele período, a miséria, a mortalidade infantil, era coisa de país africano, era vergonhoso para a gente. Então, quando você olha, a parte de educação também, que você tinha um grau de analfabetismo monumental. Quando você olha a educação hoje, você não dá salto. Então, quando você olha a educação, você fala, a educação está muito longe dos países europeus, escandinavos? Está. Quando você olha a melhoria da educação, o Brasil foi um dos países que mais melhorou a educação nesses anos todos. Então, não adianta ser... Você tem as duas maneiras de ver o país. Se quiser ver em termos absolutos, você fala, pô, perto do Japão não somos nada. Se quiser ver em termos relativos, sim, mas o nosso crescimento hoje em muitos setores aí é um crescimento, especialmente nos setores voltados à cidadania, é um crescimento substantivo. Mortalidade infantil, o tombo que levou nos últimos anos. E daí surge esse personagem que é a nova classe média. Essa nova classe média é um ator fantástico. Quando começou com Bolsa Família, melhoria do salário mínimo lá atrás, as políticas de inclusão, expansão das universidades, do ensino técnico, todo aquele processo, começava a vir essa classe média, o que se pensava na época lá? Você tinha o PSDB, falava, o PT agora vai ganhar, vai ganhar voto de cabreço para o resto da vida. E o PT falava, não, precisamos pensar para daqui a 10 anos que essa classe média vai ter outras demandas. Essa classe média, em dois anos, as demandas dela mudaram o país. Aquelas manifestações de junho de 2003, que são um marco na história do país. Eu sempre tenho algumas discussões com alguns amigos, mas o que eles trouxeram de propostas? Não é uma assembleia sindical que você tem lá, uma pauta organizada. Aquilo lá foi uma demonstração de insatisfação e uma demonstração de que aquele aparato institucional que nós tínhamos para tocar o país ficou pequeno demais. O país hoje, com as redes sociais, com o avanço dessa nova classe média, exigindo melhoria de serviços públicos e tudo mais, o Brasil passa a ter uma sede de participação que os mecanismos convencionais não dão conta mais. Até algum tempo atrás, você pensava, com as conferências nacionais, você passou a ter instrumentos de participação. A Constituição de 88 foi um banho de cidadania. E criou as conferências nacionais, criou os conselhos, que têm que ser aprimorados, obviamente. Então, você pensava o seguinte, eu lembro no auge de 2007, 2008, vinha os estrangeiros aqui, os espanhóis, falava, pô, esse dinamismo da sociedade civil brasileira é fantástico aí. Esquemas participativos que têm que ser aprimorados, mas que já existiam. No meio desse âmbulo, você passa a ter uma centralização administrativa, administrativa de políticas públicas, aí que mata essa... Não é que mata, que sufoca essas manifestações. E tudo isso acaba resultando nas explosões de junho de 2013. Então, essa nova classe média, de um lado, ela cria um supermercado de consumo. Se pegar os Estados Unidos, o grande salto dos Estados Unidos começa a se dar em meados do século XIX, quando você cria um mercado de consumo de massa. Você tem muita discussão, eu falo para o Frei Beto, aquela ideia do Frei Beto, o governo, ele deu pão, deu dinheiro e comida, em vez de dar orientação política. O consumo é uma ferramenta fantástica de cidadania. Se pegar aquele cara que nunca conseguiu, mas nem sobreviver direito, de repente você põe um dinheirinho na mão dele e fala, você pode escolher se você vai comprar arroz ou feijão. Aquelas coisas básicas, banais, para quem já está na sociedade de consumo. Isso muda a pessoa. Mas muda totalmente. Muda totalmente. Aquele cidadão que ganha crédito, o que é crédito? Eu acredito em você. Muita gente tem essa mania de achar que a miséria é questão de preguiça. Não, o cara passa a fome porque era preguiçoso. Nós tivemos uma fase de ouro do capitalismo mundial, que foi aquele pós-guerra que o Banco Mundial, um conjunto de economistas fantásticos lá que em torno do Banco Mundial querem levar o desenvolvimento para todos os países. E a figura máxima daquele período é um brasileiro, que hoje em dia está desconhecido, foi esquecido por nós aqui, que era o grande inspirador, que era Josué de Castro, um pernambucano que analisou o fenômeno da miséria, da fome absoluta, e mostrava que você não tem a preguiça, você tem um bloqueio. Pega o pequeno empresário, o microempresário, tenta convencê-lo, ou o pequeno empresário, que ele tem que fazer inovação, ou o médio empresário, que ele tem que fazer inovação na empresa dele. O trabalho que dá, é uma dificuldade muito grande. Você fala, por quê? Ele não tem condição? Não, tem bloqueios mentais e culturais que fazem com que a pessoa não saiba que pode dar o salto. Então, esse pessoal que estava na miséria, quando você dá o dinheiro para ele, ele começa a consumir, o que sai daí é um outro bicho. É um outro tipo de pessoa. Muda, muda o padrão. Não é a mesma pessoa. O economista, ele tem um vício danado, ele sempre pensa nas coisas gradativas, assim. Então, quando você pega o físico e o químico, o físico fala, pô, você tem um corpo, porque se você coloca uma molécula aqui, o resultado é uma outra coisa, totalmente diferente. O economista, ele não está acostumado a pensar nesses cortes fantásticos que mudam civilizações. E um desses cortes é o consumo. E essa inclusão que houve. Esse pessoal que começou a consumir, no primeiro momento, ele consome, vai para o mercado de consumo, começa a fazer, como é que chama esse negócio aí de shopping? Rolê, não. Rolêzinho. Ele começa a se mostrar. Você tem hoje uma cultura de periferia aí, com esses movimentos hip-hop, funk, tudo, que lembrem tudo, o movimento do samba aí nos anos 30 e 40, que era uma forma de afirmação do novo pessoal que estava chegando. É uma riqueza monumental. O dinamismo que está o país hoje, ele está explodindo para todos os lados. Eu acompanho muito, sabe, o par de música instrumental, aí gosto, engano aí no meu bandolinhozinho aí. A geração que está hoje aqui de música instrumental não tem paralelo na história do Brasil. Eu tenho hoje, você tem hoje uns 15 moleques que tocam bandolins, melhores do que qualquer bandolinista dos anos 70, com exceção do Armandinho, que era gênio. Então, digamos, esse dinamismo monumental passa a se manifestar em todos os campos, porque esse pessoal percebeu que ele é cidadão. Então, num primeiro momento, ele recebe aquelas redes de apoio social, começa a estudar. Tem um estudo muito interessante que o IBGE soltou anos atrás sobre o aumento do salário mínimo. E constatou que 55% das famílias que tinham aposentados e pensionistas, o aposentado ou o pensionista era o arrimo de família. Ou seja, aquele dinheiro que ele recebia a mais recebia para toda a família. Então, você tinha impacto no mercado de trabalho, porque o neto ou o filho não precisava entrar no mercado de trabalho com 10 anos aí, podia estudar mais. Impacto na saúde, porque esse pessoal não se alimentava. Impacto na segurança, porque não ficavam ameaçados de organizações criminosas aí, de outras tentações que a miséria obriga a pessoa a ir. Então, todos esses fatores criaram essa nova classe média e, no momento seguinte, eles não querem saber se hoje eles estão melhores do que 5 anos atrás. Eles querem saber se eles estão melhores do que o ano passado. E se não está melhor do que o ano passado, cobram. E cobram porque viram cidadãos. Então, isso aí é um... Os Estados Unidos, quando... Você tinha lá uma indústria na parte do Atlântico, uma indústria que acaba se fortalecendo com políticas protecionistas e, num certo momento, eles precisam de mercado. Então, você cria uma pressão política de levar a modernidade para o Sul, que acaba resultando na guerra da secessão e tudo. Mas, naquele momento, você cria um efeito cidadania nos Estados Unidos em que, em tudo quanto é cidade, lá você tinha voluntários para o corpo de bombeiros, voluntários para isso. Cria um sentimento de pertencimento mesmo, de você se apropriar do setor público como se fosse seu. Então, nós estamos aqui, nós somos uma democracia jovem, uma economia de mercado jovem, mas o que essa inclusão, os desdobramentos dessa inclusão, é o seguinte, quem não conseguir decifrar é devorado. Uma das dificuldades da Dilma é não ter decifrado esse movimento. Então, o que vai acontecer com essa... Você pega essa nova classe média, três em cada dez pessoas são no destino. Isso é um trabalho do Data Popular. São no destino. Ou seja, entrando no mercado de trabalho lá. Não estão vindo mais para cá para... A miséria hoje está nas regiões metropolitanas, mas o nordestino, hoje ele ajuda a construir a economia lá, na sua região. O Data Popular fez um estudo sobre as diversas categorias de classe média que surgiram. Você pega os promissores, são 14,7 milhões de pessoas. Idade média de 22, ensino médio completo 59%, carteira assinada 57%. Esse é o desenho de país, um pessoal que está aí, querendo emprego, e vai pressionar contra o desemprego, e vai pressionar contra políticas recessivas. Mas é um pessoal que está pronto aí para ajudar na construção do país. E os valores são interessantes. 94% concordam com a frase, é preciso trabalhar duro para ter alguma coisa na vida. Essa ideia mesquinha aí, de que Bolsa Família, a maneira de manter o cara acomodado, ter muito filho, isso aí, quando você pega os números do Bolsa Família, aí você percebe que... Você cria um amor próprio nesse pessoal, e aqueles que conseguem renda saem do Bolsa Família com orgulho. E você tem um potencial de pessoas que antes se perdiam aí na mortalidade infantil, uma rapaziada que está vindo aí, pronta para engrossar essa grande frente nacional aí, para as próximas décadas aí, que estariam no lodo, na lama, com os caranguejos aí do José de Castro, se não fosse esse processo. E 72% acessam a internet. Os batalhadores, 30,3 milhões, idade média de 42 anos, fundamental completo, 48%, carteira assinada, 48%. Mesma coisa, os valores aí de trabalho e tudo mais. E os empreendedores, 11,6 milhões, idade média de 43%, 19% com ensino superior completo. Então, todos esses pontos aí mostram que o país não ficou parado nesses anos. Essa crise é uma crise que pega o país numa outra situação, com outros predicados, com outro potencial. Agora, vamos tentar entender um pouquinho aí essa crise atual, que é uma crise que tem componentes econômicos, sociais, e tem componentes políticos, efetivamente. Só para entender um pouquinho, o que você tinha esses dois anos? A Dilma começou muito bem, segundo o primeiro governo dela. Ela começou com uma linha que você precisava investir em educação, inovação, precisava ter os investimentos em infraestrutura, e o mercado financeiro tinha que vir para a normalidade. A normalidade eram taxas de juros civilizadas aí, e os prédios bancários civilizados. O que ocorre no Brasil hoje não tem explicação. Não adianta dizer que as características da economia brasileira exigem taxa de juros. Isso é conversa para boi dormir. Os economistas gostam de ter a teoria da jabuticaba. Você fala, mas nenhum lugar do mundo tem taxa de juros desse tamanho. Não, porque o Brasil é diferente. Qual que é a diferença? A influência do setor financeiro, na política econômica. Então, o que é a Dilma? Ela começou bem quando, num certo momento, a economia começou a imbicar, por conta de problemas internacionais, seca também, e por conta que o mercado de consumo, você tinha que fazer, você tinha que agilizar as concessões, ela foi muito lenta nas concessões, ela entra em pânico, tem um aumento da inflação, por conta de preços internacionais, não tinha nada a ver com a demanda, ela entra em pânico, daí começa a aumentar as taxas de juros, alguns ministros avisam, olha, precisamos pegar alguns setores que estão sendo esmagados pela concorrência internacional e dar algum subsídio para aqueles setores, ela pega essa ideia e começa a distribuir subsídio para todo lado. Então, você cria um desequilíbrio fiscal aí, não adianta falar que é guido, é teimosia dela mesmo, ela mostrou esse negócio de querer, de governar sozinho em um país desse tamanho, mas nem piloto de Boeing, piloto sozinho, sempre tem que ter o piloto lá, tem que ter... Mas daí, esse voluntarismo aí de quem não tem experiência política acabou levando ao desalinhamento de tarifas e câmbio também, ao déficit fiscal, de estar sendo, digamos, mais... Vamos mostrar as consequências aí. Um déficit externo, as contas externas estavam caminhando para um déficit quase impagável, aí, mas começa a reverter agora com o câmbio, e uma crise parlamentar. O ano passado, aqueles dois meses, três meses dela, depois de eleita lá, eu nem jânglio, viu? Eu acho que na história política do Brasil, você não teve uma sequência tão desastrada de medidas e decisões. Nada justifica, o que estão querendo fazer é golpe, o negócio do impeachment. mas o conjunto de erros naquele momento que acabou criando essa crise parlamentar. Então, a estabilidade passa a ser ameaçada. E daí você tem os instrumentos de política econômica, ajuste fiscal, política monetária. O que ela faz? O que ela faz? A Dilma, ela é partidária da ideia que com dois erros você faz um acerto. É um pouco... A matemática que você tem negativo e negativo é positivo. Ela acho que veio, trouxe do tempo de energia elétrica dela lá, negativo com negativo dá positivo. Não, negativo com negativo dá duas vezes negativo. Então, ela exagerou de um lado com o Guido Mântega e exagerou do outro com o Joaquim Levin, conforme a gente vai ver aí. Então, isso teve um realinhamento de tarifas que tinha que ser feito. Você acerta lá o desalinhamento, mas provoca mais inflação. Você tem que dar um reajuste no câmbio, porque estava apertado ali. Você resolve o déficit externo, mas mais inflação e também o crédito aí, que muitos setores da economia endividados em dólar também. E daí o nível de atividade também é afetado por essas medidas. Daí o que ela faz? Ela lança um pacote fiscal. Esse pacote fiscal exige apoio político. Então, ela faz uma reforma ministerial. E com a reforma ministerial, ela tenta corrigir a crise do parlamento lá, a crise da base dela. E daí, o que acaba criando de problemas? Você resolve uns problemas e cria outros. A inflação, o nível de atividade e o déficit fiscal, que é afetado pela queda do nível de atividade. Aí é uma conta meio complicada, que é o seguinte, não é meio complicada, é fácil de entender, mas quando você pega o economista que vem lá, esse pessoal, eles estudam nos Estados Unidos, eles vêm para cá com um conjunto de ideias, quando passa a linha do Equador, aquelas ideias derretem, porque as condições são diferentes, mas eles continuam apostando naquelas ideias. Inacreditável. Eu estava lembrando, acho que quando eu comecei no jornalismo econômico, eu peguei essa... Tinha o Roberto Fendi, que era um economista ligado à parte do comércio exterior, ele foi nos Estados Unidos, voltou com um monte de ideias, naquela época era vinil, então era mais fácil de comparar. É o vinil. A hora que passa ali no Equador, derrete o vinil, mas é isso. Então, você tem um problema, é o seguinte, esse negócio de ajuste fiscal, o que é o déficit fiscal? É receita menos despesa. Então, você tem duas perninhas lá, receita e despesa. Quando a economia está caindo, se você promove um ajuste muito forte do lado da despesa, você afeta a economia. Afetando a economia, cai a receita. E dependendo do tamanho da queda, a queda da receita é superior à queda dos cortes que você fez. Então, não tem economia fiscal. O que nós tínhamos no ano passado era claramente, a partir dos meados do ano passado, um desaquecimento da economia. A economia já vinha. É o mesmo erro que foi feito também em 1995 no plano real. A economia já vinha caindo, o economista, ele só consegue... É que nem médico, sabe esse médico que só consegue se mover por exames. Você tinha o médico crack, é o cara que vem, ele prevê, de acordo com os sintomas, o que pode acontecer e põe o exame para confirmar. O economista, e você tem esse médico, só vem e pega o exame. O exame pega depois do mal feito. A estatística, ela mostra o passado, ela não mostra o presente, e mostra o passado mais afastado. Então, você já tinha... Por isso que o grande economista, o grande ministro, e o grande economista, é aquele que ele percebe os sinais de mudança de rumo da economia, antes de vir os indicadores. Você pega o Banco Central Americano, em todos os estados que tem Banco Central Americano, você tem, além dos economistas, macroeconomistas, estatísticos, você tem lá o representante do sindicato, você tem lá o Abílio Diniz deles, você tem o Jorge Gerdau deles, que eles vão falando o que eles estão sentindo e que é aquilo que vem antes dos indicadores. Então, o sentimento, ano passado, para quem tinha essa percepção, isso aí não é ciência, é arte. Exige uma familiaridade com a economia, e com o dia a dia da economia, que esses economistas de laboratório, que nem o Levi, que nem aquele Tombini, não tem. Então, a economia já está caindo. Se a economia já está caindo, e você tem que fazer um ajuste fiscal, então, faça o ajuste fiscal, mas alivie do ponto de vista da política monetária. O que é o ajuste fiscal? Quando que se dá essas crises? Você tem, a empresa, ela está 50 por hora, daí vai para 100 por hora. Quando ela vai para 100 por hora, o capital de giro dela vai lá para cima. Ela aumenta o capital de giro, aumenta o contingente de trabalhadores e tudo. Se ela chega lá na frente, percebe que a velocidade voltou para 50 por hora, ela tem que trazer correndo o seu nível de endividamento para algo compatível a 50 por hora. Então, é nesses momentos que você cria uma política de crédito para dar tempo para a empresa pular para aquele negócio, renegociar a dívida, através de prazos maiores, seja lá o que for, para poder aguentar o novo ritmo da economia. O que o Banco Central fez foi, ele travou, ele colocou um muro, uma muralha chinesa na frente das empresas, com taxa de juros que foi para 14,5%, o crédito some da praça, tanto o crédito em reais, quanto o crédito em dólares, e daí você tem esse chamado efeito engavetamento. A CPMF é um caminho para você sair dessa armadilha. A CPMF tem pouco impacto sobre inflação e sobre nível de atividade. Então, seria um dos caminhos para você resolver esse angulo. Agora, o que aconteceu? Você tinha a inflação, então o Banco Central joga a taxa de juros lá em cima, 14,5%. Eu vou te falar, às vezes dá vontade de dar um coque nesse pessoal, para que você põe... Quando você pega os economistas, muitos jornalistas econômicos que pegam, digamos, os bordões do mercado, eles vêm com o tipo... Então, é o seguinte, meta inflacionária, se a inflação... O mercado está postando em uma inflação mais alta, você tem que aumentar a taxa de juros. A taxa de juros se destina a conter demanda. Conter demanda. Se a demanda já está lá embaixo, não tem lógica você colocar uma taxa de juros de 14,5%. Claro. Então, o que acontece quando você joga a taxa de juros nesse tamanho, nesse tamanho, provoca uma recessão, a recessão derruba a receita fiscal, e tudo isso para quê? Para você conseguir manter o grau de investimento nas agências de risco. Então, cai o nível de atividade, cai a receita, e com essa taxa de juros, a dívida pública cresce 20, 25% ao ano. A dívida bruta. E toda a lógica das agências de risco é estabilizar a dívida como proporção do PIB. Então, dentro desse modelo, o PIB cai, ou seja, o numerador cai, e o denominador sobe. Então, se tudo der certo, não vai dar certo. Esse que é o ponto... É, esse é o ponto... Os fatos vão... E daí você tem o efeito de engavetamento. O que é o efeito de engavetamento? As empresas que estavam mais aceleradas no período anterior são aquelas que têm que fazer a reciclagem logo do seu capital de giro e do seu endividamento. Quando você corta o crédito, elas batem no muro. E a cadeia produtiva atrás vai batendo, vai engavetando. Que é o que está acontecendo com construção civil. Efeito ou menor? Está acontecendo com construção civil e outros setores também. Então, são problemas que estão ocorrendo aí que vão ter que ser tratados aí. Em algum momento, você vai ter que ter um... Soltar a economia aí. Mas a Dilma, ela fica nisso. Se o Levi muda a estratégia dele, o mercado reage agora. Se ele não muda, não tem mercado que segure daqui a seis meses. mas ela não consegue pensar duas semanas na frente. Aí tem um problema de alt-tab ali que é complicado. Então, não dá um ponto de alt-del logo. Não, não, ela também não. Ela tem um grande trunfo na mão aí que é o Aécio. O Aécio, quando você olha o Aécio, você fala, meu Deus do céu, podia ser pior. agora, agora, todo esse quadro, veja bem, não é algo inevitável. Porque a grande questão, quando você monta as apostas no cenário futuro, é o seguinte, é convencer o governante para ele mudar. Se você não... Você está indo em direção ao barranco. Se você não desviar, você bate no barranco. Então, uma hora, o governante vai ver e vai parar o carro e desviar do barranco. Daí você tem um conjunto de condições aí para o país começar a sair dessa abadilha de curto prazo. O Aécio engavetou, agora engavetou aqui. Dá um tranco aí. Eu lembro quando o Windows travava para todo lado, e o Bill Gates foi cartear em cima da indústria automobilística. Falou assim, se nós estivéssemos à frente da indústria automobilística, ela estaria numa revolução tecnológica. Daí o presidente da GM falou, o carro tinha que pegar no tranco, com o Windows lá. E foi justamente na época daquele Windows 7, o 7 que foi aquela... Pronto. Vamos pegar alguns pontos aí. Você tem uma situação complicada, mas o que você tem, digamos, no âmbito do mercado e no âmbito da imprensa é um monumental terrorismo. Por exemplo, os jornais ficaram uma semana o real atinge a mais baixa taxa da história do real, porque bateu em R$ 4. Nem deflacionário. É a mesma coisa que você falar, as geladeiras hoje estão no preço mais alto da história, porque é mais caro do que 20 anos atrás. Tá, mas para você comparar, você tem que descontar a inflação do período. É um beabá de quem faz economia. Então, digamos, se você fosse descontar a inflação do período, a taxa de câmbio hoje, com o de outros momentos, está até módica aí. Está até módica. A crise que nós tivemos, podemos ter nesse momento aí, a parte cambial, é pinto perto do que houve em 2002. Em 2002, foi um terremoto, em 2002. porque os bancos estrangeiros se mandaram do Brasil. Você tinha um problema nos Estados Unidos com as montadoras lá. E aqui a eleição do Lula, sem saber o que vinha pela frente. Então, você teve uma debandada. O Banco do Brasil teve que sair captando recursos. Aí tem alguns bancos multilaterais, aí ligados a comércio exterior, que andaram emprestando. Mas a situação lá foi periclitante. Periclitante. Então, comparar com o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo com o câmbio hoje é movimento especulativo. É especulativo. É especulativo. Não é falta de dólar. O cara fala, não, vai sair o Levi. Os jornais são bons. Toda quinta-feira, sexta, vem os boatos. O cara que solta o boato, ele se prepara, ele compra dólar, solta o boato, o dólar sobe, ele vende. Daí, segunda-feira, começa a vida de novo. Então, digamos, a situação atual não tem nada a ver com 2002. E o Brasil saiu vivo de 2002. Ou com 99, quando veio a crise do câmbio, a desvalorização cambial do Fernando Henrique. Chegou um momento aí, teve uma reunião de governadores com o Fernando Henrique, quando o Itamar ameaçou dar um calote aí, que você olhava, você também achava que o Brasil ia acabar no dia seguinte. No dia seguinte. Então, digamos, essas crises, elas são potencializadas pelo mercado, porque o mercado, ele ganha nas oscilações. Então, aqueles caras mais espertos, eles sabem o seguinte, isso aqui não tem muita relevância. Então, se eu fizer um carnaval aqui, eu sei que o câmbio pode ir até tanto, mas se ele cair, não vai cair até tanto, porque os fundamentos estão bons. Então, você tem muita coisa, você tem gás aí para virar o jogo, para virar o jogo. Se a presidente conseguir quebrar o tabu e acertar alguma, ela vira o jogo. Mas ela é boa, viu? Ela é boa. Você consegue errar tudo. Não, mas tem uma hora que não é possível também. Deus é pai também. Então, o que está ocorrendo hoje, digamos, vamos pegar. Quando eu falo, a gente estava lembrando dos seminários todos. O ano passado, eu ajudei um grupo de economistas da Unicamp, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o pessoal de Pernambuco, a discutir um projeto de país, que não era para nenhum candidato específico da presidência, mas é um projeto teórico. O que o Brasil tem hoje, o que nós podemos apostar hoje para a construção do próximo tempo do jogo. Nós tivemos a estabilização da economia, criação de um baita mercado de consumo e vamos para o próximo tempo. E é impressionante. Todos os temas que dizem respeito a desenvolvimento, eles estão postos. E estão postos de uma maneira racional. Então, quando você pega, digamos, alguns economistas falam, não, o Brasil ficou muito grande para o orçamento que nós temos. Querem acabar com as políticas sociais que a Constituição trouxe. O jogo não tem nada a ver com isso. Ou, quando você pega do outro lado, o sujeito fala, não, o Brasil tem que ter uma política social mesmo, aí trazer a felicidade para o brasileiro e não pensar em desenvolvimento. Quando você vai pensar o que é a lógica, você começa a ver que o jogo é mais complexo e permite pegar todas as pontas do país, o lado social e o lado econômico. Então, é o seguinte, o que nós queremos para o nosso país? Bem-estar social. Isso aí virou bandeira. Teve um período nos anos 70 que quando você tinha aqueles escândalos de poluição, lembra? Da Ródia lá em Cubatão, todo aquele angu, o pessoal fala, não, precisamos de chaminés. Precisamos de chaminés e emprego, não de meio ambiente. O Brasil, hoje, ele chegou num nível tal que, dentre todos, esse ponto é importante, quando a gente for ver mais à frente as macro-tendências globais, dentre todos os países, o chamado BRICS, esses países baleias, o Brasil é aquele que chegou a um grau de desenvolvimento social mais avançado, a democracia mais estabilizada. Portanto, esses golpistas que estão querendo tirar a Dilma por conta de incompetência, que nem alguns falam, porque de honestidade não podem tirar. Então, esses caras, eles estão jogando, eles estão jogando com um ativo que é um grande diferencial brasileiro hoje, que a Índia não tem, que a China não tem, que a África do Sul não tem, que é essa estabilidade e essa cidadania. Se vocês se recordam, o Japão, quando ele veio ao mundo, os produtos japoneses, anos 70, 80, com aquelas miniaturas e tudo, por que conseguiram tanto sucesso mundial? Em certo período, os radios japoneses eram ruins, foram aprimorantos, porque tinha um mercado do consumidor extremamente exigente e com pouco espaço. Com aquele tanto de habitantes lá numa ilha, você tinha que reduzir o espaço. Aquilo que deu a competitividade para o japonês. O brasileiro hoje, essa demanda social por cidadania, abre um baita de um espaço para o Brasil se colocar lá na frente, dentro da economia mundial. Então, essa estabilidade é muito importante. Então, vamos ver, nós queremos um país com bem-estar social. Tem que ter políticas sociais universais. Foi uma... quando a Constituição vem e fala, todo mundo tem direito à educação, saúde, foi uma pessoa falar, megalomania, como é que vai universalizar? Evidente que não vai universalizar da noite para o dia, mas esses princípios, quando colocados na Constituição, permitem depois ao Ministério Público sair cobrando. Então, todos esses avanços, o Supremo a reconhecer direitos, todos esses avanços surgiram quando lá na Constituição se abriu espaço para esses direitos. serviços públicos de qualidade. Isso aí foi um dos grandes, até agora o pessoal não entrou muito nisso, mas o que o Paulo Bernardo fez aí pelo serviço público brasileiro também, olha, um dia eu estava com ele, eu estive com ele lá reclamando aí da qualidade do celular, do serviço de telefonia, ele concordou com tudo. Eu falei, mas você é o ministro, você não é o consumidor, eu que sou consumidor. Então, serviços públicos de qualidade. Empregos de qualidade. Como é que você consegue tudo isso? Você tem que ter uma desburocratização. Você tem que ter espaço para o empreendedorismo também. E você tem que ter espaço para a democracia. Então, como é que você constrói esse estado de bem-estar social? Com competitividade. Daí você começa a juntar as bandeiras econômicas com as bandeiras sociais. Tem que ter competitividade, porque senão você não garante emprego bom. Isso que o Levi está querendo fazer, de acabar com empreiteiras nacionais, abrir espaço para vir as estrangeiras, tudo aí, ou acabar com as políticas industriais e tudo, se você acaba, você não consegue garantir emprego de qualidade. Acordos comerciais. Tem que ter acordos comerciais. Porque o país, ele tem que competir lá fora, lá, tem que ter espaço para produção, tem que ter mercado externo para os produtos brasileiros. Então, você vai compondo. Tem que ter agências reguladoras efetivas. Tem que cobrar resultado dessas agências reguladoras. Às vezes você via o governo com discurso de melhoria, de qualidade, de serviço público, que é complexo, com agência reguladora, não, se tem um contrato de concessão é fazer cumprir o contrato. São grupos privados que vão implantar essa qualidade. Então, se não tem, não é, é falta de vontade. Tem que ter uma educação de qualidade. Tem que ter políticas metropolitanas. Ou seja, em torno de tudo isso, tem que ter políticas regionais para ter um país mais equilibrado. Essas políticas regionais já estão ocorrendo. Todos esses pontos são políticas que já estão acontecendo. Seja porque você teve políticas efetivas nessa direção, seja porque você tem conceitos. A parte mais difícil que tem na mudança de um país é a mudança de cabeça. É os novos conceitos. E esses conceitos já tem. Essa ideia de São Paulo urbano aqui, com paulista, com ciclovia, com... Isso aí é uma tendência que vai pegar todas as cidades. desde as cidades médias, que vai permitir você, nas cidades médias de hoje, você construir metrópoles com qualidade, as futuras metrópoles com qualidade de vida. Então, todos esses fatores, você já tem um conjunto de ideias, segurança pública e tudo mais. Então, esse país pós-ajustes, vamos pegar só essa questão da competitividade. Coisas que já existem na prática. Você tem que ter inovação, tem que ter política industrial, tem que ter logística, tem que ter uma ação para pequenas e microempresas. Vamos pegar. Quando você pega inovação, você tem... O Brasil tem das melhores legislações de inovação entre os países emergentes. Tem que ter institutos de pesquisa. Nos últimos anos, teve um grande avanço com essas universidades federais e com trabalhos que a CNI fez com o Ministério de Ciência e Tecnologia, em torno da Embrapi e outras... Sistemas de financiamento. Tem a crise fiscal agora, mas a FINEP ganhou uma dimensão que não teve... que desde os anos 70 não tinha. As universidades federais. Quando você pega a Tânia Bacelar, que é a maior especialista em política regional, ela fala o grande boom do Nordeste não foi o salário mínimo, não foi a Bolsa Família, mas foram as universidades federais. Quando você abre um campus lá numa região e esse campus interage com a região, você está garantindo a permanência do jovem naquela região, você está garantindo a melhoria do setor privado através de parcerias com a universidade. Então, você tem um conjunto de ganhos aí. A Embrapi, que é uma experiência bem interessante, não vamos ter tempo aqui de abordar tudo. Os territórios de inovação. Vamos pegar a política industrial, esse programa de desenvolvimento produtivo. Vou falar um pouquinho mais à frente, porque quando eu falo aquele negócio de casar a demanda social com a vocação industrial brasileira, esse é um caso típico. O SUS é um grande comprador de medicamentos. Então, chegaram, foi o ministro o Temporão, primeiro, depois o Padilha, chegam nas multinacionais e falam, vocês querem vender aqui para o SUS? Fazem uma relação dos medicamentos mais utilizados. Se quiserem vender, tem que transferir tecnologia para um laboratório público e chamar um laboratório privado de parceiro. Isso é uma política fantástica. E daí vocês veem a diferença com a Índia. A Índia virou um grande país produtor de matérias-primas, para genérico, para tudo aí. Só que não chega na população, porque a população não sabe demandar. A população não tem cidadania. Como não tem a pressão, cria matéria-prima, mas não abastece, não atende à saúde do indiano. Aqui, com essa pressão que vem de baixo aí, o SUS, que é um trabalho exemplar, monta uma política industrial que vai negociar, é pena que, só o SUS que fez isso, vai negociar o que o Brasil tem, grande ativo brasileiro, que é o mercado brasileiro, que é algo que não está sendo utilizado em outras áreas aí. Políticas de conteúdo nacional, as políticas de bem-estar, vou falar um pouquinho sobre isso na frente, financiamento de longo prazo, mercado de capitais, tudo são, BNDES, tudo são ferramentas que o Brasil tem para políticas industriais testadas aí. As pequenas e microempresas, tem agora um meio, essa ampliação do Super Simples, a lei geral, e a parte de logística que houve erros aí, mas já tem, digamos, as parcerias público-privadas resolvidas, com a desvalorização cambial vai ter interesse em investimentos externos aí também na... E aí que, um dos grandes pontos é qual o espaço que o Brasil pretende ocupar no mundo. Um desses espaços, se a Lava Jato não conseguir destruir aí, é a cadeia produtiva do petróleo e gás. Por aí, pela Lava Jato, vocês veem, não é bem a Lava Jato, eles estão no papel deles, mas a insensibilidade do país com seus ativos. Se você tem uma empresa que acumulou conhecimento em tal ou tal área, e a empresa e os dirigentes aprontaram, punam os dirigentes. Você tinha uma maneira, vamos pegar um exemplo que a gente deu lá no final dos anos, no final do ano passado, pega a Camargo Corrêa. Se você impuser uma multa, digamos que ela vale 20 bilhões de dólares, ou de reais, se você impuser uma multa de 10 bilhões para ela, ela acaba. Mas se você impuser uma multa de 10 bilhões para os controladores dela, o que os controladores fazem? Vendem a participação deles na Camargo Corrêa, recebem o dinheiro e pagam. Então, a Camargo Corrêa fica intocada. Estou dando o exemplo da Camargo e as outras também. Então, você tem um conjunto de políticas que poderiam ser feitas para punir os controladores, os executivos, salvar as empresas e os empregos. Mas essa sensibilidade, essa sensibilidade não houve da parte da Lava Jato e não houve da parte da presidência, da parte do ministro, o ministro da Justiça, vou te falar, a implicância é minha, com todo o respeito, ele extraiu a vesícula e ninguém percebeu que ele não estava trabalhando. Nunca vi um negócio desse, o cara foi operado, operado lá e ninguém deu pela falta dele. Então, vem cá, você tem saúde, você tem educação, educação é um grande mercado, é um grande mercado, você tem essas políticas que foram criadas aí no período Haddad, inclusive de aparelhamento das escolas e tudo aí, que abre um baita mercado para você criar produtos de educação, desde produtos tecnológicos até produtos mais simples lá que podem ser oferecidos para outros países emergentes. A questão da energia limpa que o Brasil avançou tremendamente aí, embora o etanol tenha sido prejudicado pela política tarifária da presidente. Questão de segurança, eu só vou dar um exemplo para vocês sobre essa autoestima nacional quando veio a Copa do Mundo. Veio a Copa do Mundo, a ideia é que todos os estados iam cair antes da inauguração, que os aeroportos iam terminar, que eles conseguiram espantar, a imprensa conseguiu espantar, acho que 25% de turistas que vinham para cá se mandaram porque a ideia do caos estava preponderando aí. e na ocasião eu tinha algumas informações do Ministério Público, de trabalho, os colegiados que estavam sendo feitos, você ia pegando aquelas notícias de pé de página, daí você fala, pô, tem um conselho de segurança aí, os secretários de segurança reunidos, tem um conselho aqui de saúde, pessoal reunido, você fala, mas parece que tem coisas acontecendo, né? Daí, como esse governo é muito bom de informação, a gente gravou um programa e eu convidei o Aldo Rebelo para... a produção ligou para o Aldo lá, ministro dos esportes. Era o tema do movimento político. O Aldo não podia ir porque a agenda estava ocupada. Pede para indicar alguém do Ministério dos Esportes. Não podia indicar porque a agenda estava ocupada. Então eu liguei para a Miriam Belchior e pedi para indicar alguém do Ministério dos Esportes. Daí ela convocou o secretário executivo, o Luiz Fernandes. Quem assistiu o programa não tinha dúvida que ia ser um baita de um sucesso. O que o Brasil fez na Copa do Mundo em termos de organização federativa, até hoje não foi contada. Um baita de um sucesso. Melhor que na Inglaterra. O que acabou aparecendo nas manchetes foram aquelas obras que a presidente incluiu, aquelas ideias de Jirico, incluiu na Copa do Mundo que não tinham nada a ver com a Copa do Mundo e não ficaram prontas a tempo. mas naquilo de infraestrutura de segurança, a infraestrutura de comunicação, todos os aspectos ligados à organização da Copa foram um sucesso monumental. O que os jornais diziam? A Copa vai ser um desastre só a seleção que vai fazer bonito. Eu cometi a besteira, eu tenho duas filhas adolescentes, uma neta adolescente, cometi a besteira de levar elas num boteco para assistir a alma do povo no jogo da Alemanha. Totalmente. Quando deu 4 a 1, de 17 anos, abaixou a cabeça e dormiu. Eu falei, Ibi, você está dormindo aí? Ah, mas estou dormindo, estou esperando alguém me acordar e dizer que estou sonhando. Falei, tá bom, o que vai fazer? Então, digamos, todo esse conhecimento social que está sendo... O Ministério Público é conhecido só pelo Janot. O Ministério Público tem um baita de um trabalho de cidadania. Você tem educação... Só para dar uma ideia para vocês, o que é o país? Você tem... A Constituição diz que a educação é o direito de todos. Daí, em 2002, uma procuradora falou, e criança com deficiência? Não é criança? É criança. Então, tem direito também. Tem. Então, ela entrou com uma decisão seguinte, toda escola tem que aceitar crianças com deficiência. Escola pública. Se não tiver preparada, o Estado tem que preparar. E, com base nisso, tirou, digamos, o pão das APAES, que é um horror, esse sistema de APAES, com todo respeito às APAES municipais, mas a Federação das APAES, e aqui em São Paulo tem uma ótima APAES também. Com base nisso, foi montada uma política de inclusão que se tem hoje 800 mil crianças com deficiência na rede pública. Na rede pública. A escola que quer montar uma política de inclusão liga para o MEC, o MEC manda uma sala inteira e paga duas matrículas para cada aluno com deficiência que a escola acolhe. E quando surgiu o Plano Nacional de Educação, tinha a meta 4, enfatizando isso, a presidente pressionou o Senado para mudar a meta 4, porque a Gleise era candidata ao Paraná lá e as APAES podiam atrapalhar. Então, digamos, todo esse conhecimento, que não são apenas as máquinas e equipamentos, mas as formas de gerenciar saúde e educação, é um ativo que o Brasil está preparando e que pode ganhar um bom espaço na hora que se transformar realmente em política produtiva. Bom, isso aqui, só para... Eu estava vendo ali, foi similar aí a imagem. Isso aí é um estudo que foi feito, vai bem rápido aqui, quanto tempo que eu tenho ainda? Tá bom. Aqui são as megas tendências globais. Isso aí é assim, periodicamente você tem, nos Estados Unidos, o World Feature Society, que é um grupo de cientistas que tentam pegar aquelas tendências que vão ser dominantes nas próximas décadas. Esse estudo foi feito pelo IPEA, usando a metodologia deles, pegando todos. Então, mostra alguns pontos que são interessantes, até para a gente complementar com aquelas visões de futuro do Brasil. Então, você pega o seguinte, crescimento da população decrescente, vai continuar crescendo, mas você vai ter um envelhecimento populacional. Isso aí muda políticas públicas, como a gente vai ver mais à frente lá. intensificação de movimentos migratórios. Esse ponto pega, inclusive, o setor dos senhores aí, porque você vai ter migração de mão de obra especializada, que países que tiverem boas políticas vão conseguir atrair ou vão perder. Adaptação do papel do Estado frente aos novos desafios sociais e populacionais. Ou seja, com esse aumento da classe média mundial e maior cobrança delas, os Estados vão ter que se abrir para as políticas participativas aí. intensificação da urbanização. Isso aqui vai abrir um espaço, tudo isso que eu estou falando aí, o segmento de TI vai ter um papel central. TI tem, vocês vão ver aí, com empoderamento dos indivíduos da sociedade. Civil organizada com aumento da classe média em escala global. O empoderamento, o pessoal, o sociólogo gosta de usar. é quando a pessoa incorpora o direito e o poder, incorpora a participação em determinadas bandeiras. Então, isso aí vai aumentar, esse grau de urbanização de classe média vai aumentar muito as exigências sociais e políticas e os governos vão ter que ter uma outra visão aí de gestão pública e de atendimento das demandas. A gente vai ter envelhecimento da população, devido a um crescimento menor da população, uma redução da natalidade, as famílias hoje têm menos crianças do que tinham antes, e uma redução da mortalidade infantil também, que permite manter algum dinamismo aí da... É, os refugiados a gente vai abordar ali, vai ser um dos pontos centrais aí das próximas... Alguns pontos que eles veem em termos de saúde. É por isso que o pessoal fala que vai morrer tudo com 150 anos. Modificação de fatores genéticos e de proteínas de forma a garantir mais saúde e longevidade. Hoje em dia você tem os check-ups, isso aí eles vão pegar lá no fundo aquele seu gen defeituoso e corrigir. Evolução da engenharia de tecidos vivos para implantes e reposição de órgãos, especialmente cornes, cartilagens nos países desenvolvidos. Então, eles acreditam que 80% dos problemas físicos das pessoas vão ser resolvidos com evolução das próteses de implantes conectados diretamente ao cérebro. Isso aí é uma coisa fantástica. Outro dia eu estava, eu fui um saco, eu jantava com o Nicoleles, o nosso neurocientista aí, candidato ao Nobel. Grande palmeirense. Grande palmeirense, ninguém é perfeito aí, não é? Você guarda o Palmeiras, eu tinha uma sogra que era palmeirense, lá de Bragança Paulista, morreu, tadinho. Depois tive outros casamentos, mas eu sempre falo que esposa a gente pode mudar, mas sogra é sempre a primeira. Ela era uma palmeirense fantástica, até o dia que o Bragantino entrou na divisão especial e teve um jogo do Palmeiras lá e o Mancha Verde foi lá e chegaram até a arrancar a cabeça, a arrancar a orelha de cachorro na mordida. Mas ela continuou palmeirense até o fim. Evolução de próteses. Então, 80% de pessoas amputadas que vivem em países desenvolvidos. Mas eu estava falando do Nicoleles, ele vai soltar agora numa revista científica os estudos dele, é uma coisa fantástica, ele coloca aquelas próteses nas pessoas e percebe. E a próteses, o que é? É você pegar, você tem que pegar o cérebro, aquela parte do cérebro que estava afetada, que não mandava mais ordem para aquele órgão, e tem que recompor. E o que se descobriu é que quando você começa a trabalhar naquele tema específico, outras partes do cérebro começam a se reativar. Então, você tem um espaço para essa neurociência que é fantástica. Desenvolvimento de drogas com absorção específica para órgãos e tumores por meio de reconhecimento molecular. Ou seja, vamos criar homens eternos. E daí entra a intensificação dos movimentos migratórios. Esse é um tema... Outro dia, eu peguei o Globo lá, você vê, com essa criança aí, o que os jornais fizeram, tinha que fazer para despertar a solidariedade. Outro dia, o Globo, dizendo que a Bolsa Família aumentou em 600% o apoio às famílias sírias. Mas não foi como elogio, não foi como condenação. As famílias sírias que estavam recebendo Bolsa Família. Daí, quando você vai olhar, eram 20 famílias, foi para 160. Está mais ou menos 0,0001 do Bolsa Família. Mas essa questão do movimento migratório, o Brasil está dando uma lição, a mesma lição que ele deu 100 anos atrás. Podia ter sido melhor. O pessoal poderia ter chegado aqui e ganhado terra de cara. lá, mas, digamos, outro dia eu tive uma reunião de família aí dos... Os parentes que eu nem conhecia direito, os vários núcleos da família que vieram no final do século XIX e o parente que ficou lá morreu de fome. É mais ou menos o que está ocorrendo aqui, mas o Brasil, aqui em São Paulo, estão mostrando que essa generosidade brasileira vai ser muito bem recompensada, porque é isso que é sangue novo também. Estão trazendo exemplos de vida bem interessantes aí. Pode mudar também a questão da... a lataridade. É. A Europa está esquecendo disso. População velha que não vai ter essa renovação. O Japão é a mesma coisa. E essa renovação? Que viria por aqui. É isso, é isso. Realimentar a base de sustentação da própria previdência. É isso. E daí eu vou mostrar o caminho que eles estão encontrando para contornar isso, que é uma maluquice, que é robótica. A gente vai falar, um pouquinho da robótica aqui, que é... Você põe a robótica e está, você substitui os trabalhos. Mas a robô não consome. Você não tem consumidor, pô. Você não tem consumidor. Não tem... Então, não... Você tem mais dente, tá bom? Tá bom. Envelhecimento e previdência social vai ser um dos pontos aí com esse envelhecimento da população. Intensificação da urbanização, um dos pontos... Crescimento das cidades médias. Veja bem, o que está... Eu estou colocando esse ponto aqui, porque tudo isso vai demandar muito serviço de TI. TI vai ser a grande maneira de você reorganizar todos esses setores. E as cidades, mais do que a indústria e serviços, passam a ser os motores do desenvolvimento, principalmente as cidades médias. Então, digamos, você vai ter... Vai abrir espaço aí, em breve, para um conjunto de serviços e trabalhos ligados à tecnologia de informação. botar as megacidades, as cidades como motor de desenvolvimento, os problemas das megacidades que vão demandar soluções tecnológicas, fundamentalmente, os efeitos da urbanização, e as megatendências... Aquelas tendências globais. São. Não é Brasil. É, mas o Brasil... Faz parte desse... Faz parte. E, por ser global, te dá uma visão de qual que é a estratégia que você tem que montar aqui, pensando lá na frente. As megatendências da ciência. Aceleração de desenvolvimento tecnológico multidisciplinar. Aquela ideia do especialista, isso aqui nós já superamos. Aquela ideia, o cheio de especialista em TI só. Não, tem que... O cara de TI, tem que conversar com o cara de urbanismo, com o cara médico. Então, digamos, essas equipes interdisciplinares, elas vão ser cada vez mais relevantes para o desenvolvimento da ciência. As chiques continuarão modificando a natureza do trabalho, e a estrutura da produção, da educação, da relação entre pessoas e lazer. Isso aí já... Home office e tudo. Nossa, alguns anos atrás você fazia uma palestra e a grande novidade era o home office. Hoje a grande novidade é o escritório. Crescimento dos investimentos em automação e robótica e investimentos especialmente em nanotecnologia e biotecnologia. Esse aqui vai ser um desafio que já pega vocês aí, que é o desafio da hiperinformação. Maneira de estruturar os dados, de saber como trabalhar com essas massas de informação, é um baita de um desafio aí que as big datas aí... Eles estão achando que o mercado global de big data movimentou. Em 2012, 70 bilhões de dólares. Não vai parar. Um pouco da robótica. A robótica aí vale para tudo, desde o atendimento, o atendimento de telecentro aí até os avanços das novas tecnologias. Bom, eu tenho todos esses dados aí, resumidos, que estão... Vamos ficar na apresentação, na apresentação aí. Vocês vão poder... A expansão dos robôs, que cria esse problema, que é mais ou menos o que os Estados Unidos fizeram com a indústria automobilística e outras lá. Nós vamos ter que ficar só com as indústrias nobres aqui. É tecnologia da informação, autoconhecimento, e para fabricar, nós vamos mandar para a Ásia. Fizeram bem. As empresas ganharam eficiência, ganharam lucro e tudo, mas a economia americana perdeu o dinamismo. Porque não tinha emprego. Velocidade fantasma. Velocidade fantasma. Então, hoje, toda a recuperação da economia americana está se dando em termos de reindustrialização. Tentativa de recuperar a indústria automobilística, em cima da energia, você poder criar, gerar empregos aí. A robótica médica, isso vai ser um... vai ser um negócio fantástico aí também. Hoje você já tem já dupla... o duplo diagnóstico, já tem um conjunto de... você tem um conjunto de operações que hoje são feitas aí sem ser invasiva. Essa é uma área e o Brasil está muito... A distância também. E o Brasil está muito bem servido aí por conta dos super hospitais nossos, que ganharam uma dimensão de pesquisa ultimamente muito grande. Bom, tem a indústria de aplicativos aí, que é um outro mercado enorme aqui, que se abre aí, mas tem muita fantasia nessa indústria de aplicativos. Aí você tem, digamos, os aplicativos que conseguem mais de um milhão de downloads, a 99... 0, tantos por cento. Então, digamos, os aplicativos, o grande avanço dos aplicativos vão ser nas aplicações customizadas mesmo para setores, indústria, setores de serviço e tudo mais. Não é mais aquele aplicativo que você joga na loja Apple, na loja Google. Mas os aplicativos hoje, com o avanço dos smartphones e dos tablets, os aplicativos, eles ganham uma dimensão, são os aplicativos voltados para as empresas e para resolver problemas de empresas. Ganham uma dimensão que nunca se pensou. Aí você já tem 5 bilhões de celulares. Então, esse é outro campo. Bom, isso aqui tem algumas tendências de mercado de aplicativos. Isso tudo vocês vão ter. O ponto, para completar aí, quando a gente olha o desenho de país, você tem agora, digamos, essa questão do impeachment, de uma resolvida questão do impeachment, você ganha um tempo para respirar. O governo ganha um tempo para mostrar se vai ter uma política econômica. O ponto central é o seguinte, o Brasil hoje, ele se tornou muito grande e muito complexo para caber embaixo de um partido ou de um governo. Todos esses avanços que a gente olha em todas as áreas estão em movimentos sociais, em sindicatos, estão nos estados, estão em grupos empresariais, estão nas ONGs que surgiram hoje. Cada tema hoje tem ONG organizada para cá e para lá. Então, isso é uma dimensão de país moderno. Nós temos um grande problema que é decorrente de uma democracia jovem, que nós não conseguimos ainda consolidar alguns valores, o conceito de interesse nacional. A gente está vendo claramente nessa questão de Lava Jato, Petrobras e tudo. Petrobras chegou ao cúmulo de uma equipe de procuradores e nos Estados Unidos fornecer elementos contra a Petrobras dos Estados Unidos. Ou seja, é surreal, Petrobras é vítima de uma quadrilha e, de repente, os procuradores vão lá apresentando a Petrobras como culpada para ajudar nas ações dos acionistas americanos contra a Petrobras. Isso é uma coisa, digamos, esse conceito de interesse nacional, ele ficou muito diluído. E os partidos, ao longo dos anos, eles não consolidaram programas. Você pega... O PT é um partido que tem um instituto que funciona bem, mas que o partido não assimila as ideias do instituto. O PSDB tem um instituto que ele usava para... Aquele instituto Teutônio Vilela, não tem um projeto de país, claro. Então, a falta, digamos, desses valores acaba fazendo com que a implantação de projetos nacionais sempre encontre uma dificuldade muito grande. Você tem uma concentração de poder muito grande na mídia, a mídia reflete, digamos, esses interesses mais internacionais. Agora, o país, ele está pronto, ele está rebugitando de dinamismo em todas as áreas. O que nós temos é um soluço, soluços que acompanham o Brasil periodicamente, periodicamente, mas a cada momento... Os anos 80, que foram anos considerados aí de... a década perdida, nos anos 80 foram plantadas algumas das sementes que nos anos 90 ajudaram na modernização, sementes da gestão, do meio ambiente. E agora nós estamos passando um período semelhante de uma falta, de uma perda de rumo, que é da classe política, especificamente, mas um país que, da soma de todas essas atividades que surgiram, que nasceram nos últimos anos, tem sim um país mais robusto e pronto para voar assim que os problemas políticos puderem ser solucionados. E nessa linha de frente, o setor que vai conduzir todo esse processo de modernização é o setor de TI. Então, é uma baita responsabilidade que eu acho que vai ser bem atendida pelos avanços que o país registrou também nesse setor nos últimos anos. Bom, muito obrigado pela intenção aí. Ficou à disposição. Parabéns. Obrigado. Obrigado.